Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Receita Federal abrirá nesta segunda-feira, 9 de abril, consulta a lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2017. 28 mil contribuintes será feito no dia 16 de abril, totalizando mais de R$ 180 milhões. Desse total, mais de R$ 86 milhões vão para contribuintes com preferência no recebimento, 17.784 idosos e 1.661 pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstica grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para a Receita Fone no número 146.